Nós sabemos muito bem que Os Padrinhos Mágicos é um desenho que teve lá seus altos e baixos durante todas as temporadas que foram feitas. Foi mostrada pra gente vários momentos que o criador da série, que é o Bud Hartman, tentou cancelar a série, mas a Nickelodeon ia lá e trazia de volta o desenho. Isso já é uma treta bem antiga, que foi mostrada pra gente pelo próprio criador no canal do Youtube dele, com um vídeo muito bem explicado, onde ele mostrou todas as coisas que a Nickelodeon fazia e as coisas que ela fazia pra ajudar o show. É uma treta muito interessante que eu acho que vocês deveriam dar uma atenção. Mas pra quem não sabe, essa treta vai ainda mais longe, porque existe um episódio dos Padrinhos Mágicos que supostamente o Bud Hartman pediu desculpas por fazer, por ser um tanto quanto pesado. E digamos que esse episódio fazia as pessoas pensarem muito bem na vida delas e da importância que elas tinham, porque o episódio é sobre querer acabar com a própria vida. O nome do episódio é Vale a Pena Viver, e ele é um episódio bem interessante, que tem uma pegada bem parecida com um filme que se chama A Felicidade Não Se Compra, onde tem um homem que está à beira de cometer o suicídio. Então, um anjo vai mostrar pra ele a importância que ele tem na vida das pessoas ao seu redor. Ele é um filme muito bom que faz você pensar na sua vida, e como que você atrai coisas boas pras pessoas, e como que você ajuda as pessoas. É um filme bem interessante, é de 1940 e alguma coisa, é um filme bem antigo mesmo, mas que vale muito a pena de se assistir. E bom, tá aí esse episódio dos Padrinhos Mágicos que é idêntico a esse filme, pelo menos na pegada dele. Nós sabemos muito bem como o Bud Hartman é brigado com a Nick, então ele acaba soltando algumas coisas bem interessantes, como esse episódio que ele pediu desculpas por fazer. No episódio, o time está fazendo várias ações boas, na esperança de que as pessoas comecem a notar o que ele estava fazendo. Porque, já que ele estava fazendo uma ação boa, ele esperava um pouco de reconhecimento de todo mundo que estava ao seu redor. Então, como ele notou que ninguém ligava muito pra isso, e que nem os seus próprios pais ligaram pra ele ter arrumado toda a grama do jardim, e os pais deles ainda reclamaram porque eles queriam ter o pior jardim pra ganhar um prêmio, o Jimmy fica bolado da vida, e resolve que seria melhor desejar que ele não tivesse nascido. Aí começa todo o problema da história, porque, desse jeito, ele queria ver como a vida das pessoas iria ser ruim sem ele por perto. Ele queria muito o lado negativo da coisa, ele não queria ver se as pessoas iriam sentir a falta dele, não. Ele queria ver as pessoas, sabe, se dando muito mal. Só que nessa, as coisas acabam sendo bem mais diferentes, porque a vida do pessoal era muito melhor sem ele por perto. Digamos que esse episódio poderia se encaixar facilmente em um episódio de terror, porque ele é bem macabro de vez em quando. Vamos ver como todos reagiriam se não tivessem a mim para desenhar. Tem uma sujeirinha aqui e outra aqui. Ora, e querem saber mais? Eu desejo nunca ter nascido. Bom, os pais do time iriam ser ricos, porque a nova filha deles fazia muito sucesso nos cinemas e ganhava vários prêmios, incluindo Oscars. Ela ganhava Oscars e trazia muito dinheiro para casa. Então, naturalmente, eles eram muito ricos. O Crocker virou um professor de Harvard e bem respeitado. Todo mundo olha para ele e fala, nossa, é o Crocker. Bom, a Vicky virou assistente de dentista e agora tira a dor dos pacientes, coisa que ela não fazia antes. Ela dava dor para as pessoas. Bom, e o Chester ficou rico com os padrinhos mágicos. O Cosmo e a Wanda foi para ele. A vida de todo mundo era muito melhor sem o time por perto. E isso foi pesando cada vez mais na cabeça dele, até o momento que ele decide que seria melhor ele não voltar mais. Porque ele não queria estragar a vida das pessoas. Ele queria que as pessoas continuassem felizes. E se para isso ele tivesse que não existir mais, ele iria fazer isso com prazer. Bom, no final de tudo, as coisas de fato deram certo. E o time começou a entender melhor que ele não devia ficar esperando que as pessoas notassem as suas ações para ele fazer boas ações. Ele não deveria ficar esperando o reconhecimento dos outros. Essa é a boa e velha verdade. Como eu disse, esse é um episódio bem pesado. E que de certo modo, dá um baita medo pela pegada que ele tem. O que vocês acham? Ele deveria ser levado como um aprendizado? Ou o Buddy Hartman deveria pedir desculpas por ter feito algo tão pesado assim em um desenho como os Padrinhos Mágicos? Deixem aí nos comentários que eu ficaria bem feliz. Bom, então muito obrigado por assistir. E até a próxima! E até a próxima!